Fala minha gente, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Olha só galera, hoje vou fazer um vídeo diferente, parecido com aquele que eu filmei lá no Mix Mateus Agora aqui ó gente, vou filmar dentro da Ferreira Costa pra ver se tem promoção mesmo Que estão fazendo bastante anúncio né, depois que o Mix Mateus entrou, aí a Ferreira Costa também Ela sempre vem divulgando seus produtos E eu vou entrar aqui pra filmar assim disfarçadamente né, sabe que não dá pra... Não pode filmar em locais particulares, mas aí eu vou filmar pra mostrar pra vocês Se tem alguma promoção aqui na Ferreira Costa É uma loja que deu muito certo aqui no Recife E as pessoas aqui compram bastante nessa loja, é pra... materiais de... pro lá né, todo tipo de material pro lá O estacionamento aqui é gratuito Só pra vocês saberem E tem bastante vaga Vamos lá, entrar na loja E aí gente, eu cheguei aqui no estacionamento T, que é o terceiro né, terceiro andar E aqui na Ferreira Costa tem essa loja aqui da Godia de pneus E trocas de pneus, suspensão, essas coisas E aqui gente, olha essa loja né, como eu falei E a gente vai entrar por além Pelo setor de trocas e já vai sair no primeiro andar da loja Olha só gente, o preço de pneu aqui como é que tá Eu peguei um carrinho aqui pra... Eu vou ver se eu compro Vou ver se eu compro uma maleta de ferramenta né Aí vou aproveitar Olha gente, esse negócio aqui ó Essa é manta de solteiro Uns travesseiros Esse travesseiro aqui, ele é bem... É desse aqui ó, bem fofinho Tá por esse preço E aqui é o setor de imóveis, olha essa cama, como é bonita Essas camas elas são muito boas gente Nesse tipo de madeira Tem aquela cômoda ali que eu acho muito bonita É melhor do que comprar guarda-roupa às vezes Se você comprar uma cômoda dessa ó, dessa madeira Não é aglomerado não É umas madeirinhas boazinhas ó Ainda tem chavezinha Nesse preço O que tem assim, olha gente, esse rebeliche aqui ó Mil reais Tá vendo? Madeira boa O que tem muito aqui também É... Tá balançando a câmera porque eu tô na segurando na mão né Desfaçadamente Tem muito esses... Essas banquetinhas de canto de cama ó Esses criados mudos Tem bastante aqui E vários preços gente Olha esse que chique Com porta-joia em cima Esse pequenininho ó Bem baratinho Fofinho ele E aqui são os guarda-roupas Pra você que... Quer comprar em uma loja Uma loja grande assim Olha lá Não tem nada no carrinho aqui Mas vou colocar alguma coisa aqui Não sei se eu vou levar no final das contas né Filma daqui gente Na Ferreira Costa Em Recife Aqui gente É um setor de toalhas Olha só Essas toalhas mais ou menos nesses preços Tem essa de rosto 19 E essas pequenininhas aqui ó Tudo aqui Esse todo de toalha Agora vamos lá na setor de decoração Natalina Estamos chegando agora no Natal né E já tem decoração natalina ali pra vender Vamos lá Olha as almofadas como são bonitas gente Aqui Uma almofada dessa Deixa eu ver o preço aqui Pra mostrar pra vocês Quanto é mais ou menos Não tô conseguindo achar o preço aqui não Vou consultar o preço aqui ó Ver se aparece Deixa eu ver Ó A almofada Essa almofada é 40 reais Bonita Eu acho que ela tem 30 por 30 É 40 por 40 Dá pra colocar no sofá 40 reais É bonita Bem bonita aqui As decorações de Natal As decorações de Natal P Ums Parsap Olha, gente, um arranjozinho desse aqui, 16 reais. Mas é bonito, pra colocar na mesa, mas também é um só, 16 contas, bonito, mas é caro, hein? Olha só, aqui o setor de tapetes, tem esse tapete aqui, bonito, por 79, é 80 reais, tem vários modelos. Aqui é o setor de quadros, muitos quadros bonitos. Todo tipo de espelho aqui, olha, esses redondos por 130. Vamos voltar lá no setor de decoração natalina. Ah, gente, aqui também tem bastante móveis. Só móveis chique, olha só, essa mesa, esse caminho assim de natal tá bonito. Gente, aqui é um ótimo lugar pra comprar sofá. Porque são uns sofás muito bons e a qualidade deles é muito boa e tem um preço variado. Olha esse aqui, pequenininho, bem simplesinho. As pessoas acham, mas é caro, mas é bom, dura muito. A gente, às vezes, a gente paga 100 reais naqueles bem feio e dura pouco, mil reais naqueles, né? Olha só que lindo. Olha esse sofá aqui da vovó, gente. Que lindo, 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 lindo mesmo. Vários preços, tá vendo? E aqui, olha, olha essa cristaleira, que linda. E várias salinhas, olha. Decoradas, você pode pegar ideia aí pra fazer até na sua casa. Mesmo que você não compre aqui, nem agora, você já arruma a sua casa mais ou menos assim. Tem as tonalidades de cores. Olha essa cristaleira aqui, mais baratinha aqui, tipo da vovózinha. Ela é mais formal. Muito chique. Chique e terno. Cada sala, um ambiente diferente. Tem de tudo aqui, gente, nessa loja. Tem umas coisas baratinhas, que eu acho bom, que são boas, né? Porque eles vendem os materiais, essas madeiras. É muito boa. Não é daquela que se desmancha fácil. Apesar de ter, né? Tem algumas. E daquelas madeiras ruins. Mas tem várias estantes, olha, essas estantezinhas aqui, olha, dessas madeiras aqui. Pra guardar coisas. Aqui, gente, é o setor de praia. Todo tipo de coisas de praia. E eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro do meu carrinho, porque senão o pessoal vai desconfiar que eu tô filmando. A loja, né? Tem gente que não gosta, tem empresa que não gosta de filme. Ah, agora eu vou colocar coisas no carrinho, porque eu já vi um negócio ali bem interessante. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha essas cadeiras de praia. Todo tipo. Tem um guarda-chuva ali, eu tô precisando de um, mas tá caro. Quarenta, cinquenta reais. Só pago doze reais numa sombrinha. Tá bom demais. Mas, sim, gente, o que eu tava querendo mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Essa área de jardinagem. Tem tudo. Tem terra, adubo. E tem essas plantinhas aqui, ó. Olha que coisa bonita. Semente de hortaliças. Alface. Verbena. Híbrida. Eu vou levar uma dessa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é linda. Semente de talascula. Essa aqui é bonita também. Eu vou levar essa aqui. Especialmente de morango. É cara de morango, hein. Só porque morango é gostoso. Tem várias flores aqui, ó. Pra você cultivar. Olha essa aqui. Amor perfeito. Essa de amor perfeito é muito bonita. Várias cores. Eu vou levar também. Depois eu faço um vídeo plantando elas. Ou então elas nascendo. Gente, aqui, ó. Setor de piscina. Tá aqui, ó. Churrasqueirona. Pra você fazer. É o preço. Mil... A partir de mil e quatrocentos. Tem esses banquinhos, olha. Todo tipo de banquinho. Pra você não botar no seu barzinho. Aqui, ó. Pra churrascaria. Todo tipo de tábua. O que der pra mostrar o preço, eu mostro, gente. O que não dá, eu não posso ficar também mostrando assim muito. Olha o preço disso. Que são muitas coisas, né. Então, mais ou menos, você vai ter no... Base do preço das coisas daqui. Eu vou botar lá na área do Natal. As coisas de Natal. O que é mais bonito, né. Muita gente tá precisando ver o preço das coisas de Natal. O que é mais bonito, né. Olha. Xícara. Essas xícaras lindas aí. Vem com pires, ó. R$ 26,00. E aí, ó. 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 Olha essas velas natalinas que acendem. Ela tem pilha, ela tem pilha, ela acende e fica balançando, parecendo uma chama de fogo mesmo. Agora eu vou lá embaixo. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu tô agora no setor de baixo, né, de construção. E aqui a parte das cerâmicas. E aí, ó. E aí, ó. E o ralho é na parte da marinha, que eu vou passar a marinha agora. E aí, gente, eu vou olhar uma maleta ali de ferramenta, pra ver se o preço tá bom pra eu poder levar, né? E aí, ó, é assim a Ferreira Costa aqui, que eu tô chegando ao setor de tintas e um monte de coisa. É, aqui estão as maletas, né? Mas, não é dessa que eu quero, é maior. Essas são as pequenininhas. Olha, vem ali atrás daquele palito quanto é. Tira aí da frente. Essa aí, cinza, vê quanto é. Tá quebrada. É bom ver o preço antes de exercer. É isso aí, gente, passando aqui na Ferreira Costa só pra ver, né? O preço das coisas, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou levar a maleta, porque ainda tá um pouco caro pra esperar mais um pouquinho. Inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E deixa aí o seu comentário, o que você acha aí da loja Ferreira Costa. A gente vai descer, viu? Pra mostrar lá o fato. Rápido. Olha, gente, tem esse setor aqui também, ó, que dá acesso ao estacionamento. Que é uma jardineira, né? Que vende bastante tipo de flores. Bastante tipo de flores. Uma flor de cultura. Muito linda também. E por fim, gente, aqui, eu vou descendo aqui, ó, no térreo, que também é estacionamento, mas é tipo uma galeriazinha, assim, de shopping. Tem várias lojas, né? Tem loja de chocolate, loja de doce, pizzarias, farmácia, lancionete. Tem até um carrocel de cadeiras. Ali, ó, dá acesso à avenida. Então, é assim. Pra vocês que gostariam de saber como é a Ferreira Costa. E o que eu acho muito bonito aqui é que tem uma área muito bonita de preservação. Uma área verde aqui de preservação que eles cultivam, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, inscreve-se no canal, ative o sininho de notificações. E até a próxima, gente. Mostrando aí como é a loja da Ferreira Costa. Tchau! Tem um pronto atendimento ali também do Itaú, hein? Oi! Tchau, tchau, gente!